O América está quase pronto para o segundo e decisivo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Atlético no domingo, às seis e meia da noite na Arena Independência. Nós sabemos que vai ser um jogo difícil, nos dois confrontos anteriores nós perdemos e até mesmo por dignidade nós temos que primeiramente buscar a vitória e se houver condições nós vamos em busca da classificação. Nós sabemos da qualidade da equipe do Atlético, mas não sou eu como meus companheiros, nós vamos entrar em campo em busca dessa classificação e vamos lutar no domingo aí, nos 90 minutos para realizar um bom jogo e sair com a vitória e dependendo aí da vitória com a classificação. O lateral esquerdo Gilson destacou uma forma para que a equipe alcance esse objetivo. Nós temos que estar mais equilibrado taticamente, nós sabemos da força da equipe do Atlético, dos atacantes, dos meias e nós tivemos essa tensão redobrada aí, marcando forte e procurando explorar bem o contra-ataque, aproveitando as oportunidades. Nós temos condições de conquistar um bom resultado no domingo, mas nós temos que estar mais ligados, taticamente, dentro de campo e quando houver as oportunidades temos que marcar os gols e consequentemente em busca dessa classificação para o final. E para concretizar este desejo, além de colocar em prática todo o trabalho que foi desenvolvido durante a semana, passa por uma pequena palavra. Confiança, né? Nós sabemos que esse resultado não era o nosso objetivo, quanto do nosso grupo de jogadores, quanto da diretoria e a nossa conversa dessa semana, a maneira da nossa conversa é confiança, para entrar em campo, se dedicar e lutar sempre. Nós temos condições ainda, é muito difícil, nós temos condições, nós vamos lutar. E domingo tem outro jogo aí, respeitando a equipe do Atlético, mas nós vamos em busca da vitória e consequentemente da classificação.